Não, não sei guardar o ressentimento Eu hoje lembro com ternura cada momento Promessas de nós dois naqueles dias O tempo transformou-as em palavras vazias Às vezes a paixão nos traiu Às vezes foi a voz que mentiu Mas nada disse em mim O que vale é o que a sorte escreveu Só Deus é quem sabe do amor Eu não sei nada Só sei que a vida nos prepara Cada celular E a inútil se tenta Do dia Da loucura Só sei que a vida nos traiu Só sei que a vida nos traiu